Olha aquelas casas lá, estou usando o Osmo, deixa eu prender aqui a mão, estabilizador para balançar menos, esse lake é muito bonito, até a parte de trás são bem caprichadas. Música Está parecendo a calcinha? Está parecendo a polpa da bunda, olha o homem olhando para trás até, a primeira vez que eu vejo um americano olhando para trás desse jeito. É, vamos então ver como é que é. Olha lá, acho que não é americano não, não é possível, olha lá. Ah, entendi, está com fogo no rabo, fogo no rabo, lembra dessa novela? Olha lá as batedeiras antigas lá, já compra as antigas agora. É a atual. Não, essa é antiga porque tem aquela manivela ali, olha. Não, mas essas que você tem que segurar, que você falou do Carlinhos Troll, tem essa manivela. Não é a comercial? Está aí, olha. De abril até outubro, caramba! Vai longe a feira. Tem pamonha, suco de milho. A barraca brasileira já fica logo de cara. É isso, hein? Bom dia. Olha lá a bandeira. Tudo pelo pão de queijo e coxinha. Tiago Maldonado? Isso, tudo bem? Tudo bom? É, sou eu. Pode aparecer no vídeo? Pode. Tiago! Tiago! Aham! Ouvinho esquerdo. Ouvinho esquerdo. Obrigado. Ouvinho esquerdo. A mostrinha da coxinha. Nossa! Como é que consegue fazer isso? Tamanho! Eu gostaria de provar o chiquinho croquete? Sim. O chiquinho? O chiquinho croquete. Ok. E esse é o chiquinho croquete. Oh! Boa! Oh, boa! Obrigada! É! O chiquinho croquete? O chiquinho croquete? O chiquinho croquete? Sim, o chiquinho croquete. O chiquinho croquete. O chiquinho croquete. O chiquinho croquete. É! Então não vai assim com recheio. Ele mistura massa junto com o recheio. E aí vai... É! É! O chiquinho croquete. É! 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 Com certeza! É! É! Com certeza! Porque acho que é. Presunto, linguiça de porco. Não nitrato, não preservante, não fillers, não vegetais. Não um monte de coisa. Rápido, olha o que é. Rápido, olha o que é. Vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. picles no pão com gergelim o que é isso aqui? vinho vinho ou vinagre? vinho sangria é vinho? isso aqui é pasta, né? é bonita, né? e aqui é doces rád d'água spice, brownies, breads vinho vinho olha o amendoim tem até roupinha da avó aqui o que nós temos aqui? chá ou café? café um estilo bem antigo e aqui? queijo ou nó? aero o que está escrito no chapéu dele? vou pro lado de lá que eu vou filmar aquela torre de babel lá a caixa d'água a feira centro de Grace Lake o pessoal depositando retirando dinheiro ó, o museu está aberto? vamos pro museu? ai, Adena não pode demorar muito tem que fazer as coisas em casa então a gente vai voltar outro dia não precisa entrar hoje acorde o carro mais roubado dos Estados Unidos eu li isso uma vez a gente veio a domingo estava tudo fechado, né? tudo fechado é, eu vou voltar com o drone é muito bonito aqui, ó sobe ele ali, ó cheiro de coisa antiga ah, hoje tem show como que é o nome disso aqui? tulipa? tô falando com a Anueli onde ela tá lá? tá olhando lá a casa de seguro lá porque a Anueli cada tura é fora olha lá... ea só parece prebedecer que ele vai voltar ea só tem que fazer então vaiチャンネル legal 1 zapata 11 zapata ea só tem que aprender que é slopes ea só tem que fazer US Quanto está o jornal? Diariamente um dólar De domingo, 1,75 Coloca a moeda Aqui, aperta o botão e abre E tem um jornal Gratuito local Vou pegar só um Esse é o Capitão América da minha época Mudou bastante Estou me perdendo Para filmar, porque estou usando o estabilizador Osmo E eu acho que o Galaxy Note O Galaxy Note 8 é Muito comprido Para ele Às vezes ele dá um tilt Às vezes ele cai Ele formou ali, né? Dá um olhar daquilo ali O Baby Shark Essa musiquinha Onde está essa musiquinha? Ali na ferrinha ali Ali na ferrinha ali Que as minhas Olha o Flávio Está com frio não Está com frio não De saquinha? De saquinha Nós fomos criados com leite de saquinha O tiozinho aí foi criado com leite de caixinha longa vida Ele não saiu do lagar dele O carro tem que afastar para trás Esse carro ainda faltou para trás Tem lugar que não afasta não Aqui na ferrinha em Chicago O cara não afasta não Tem lugar Não, tem pessoas em Chicago Que é mal educada Mas tem pessoas educadas Tem em todo o cenário Já falei Mas é raro Um, dois, três Um, dois, três Não vira Não Bonito, né? Uhum Eu vou lá na frente filmar aquela casinha lá Não, a gente vai vir aí com Eu vou filmar com um drone Exclusivamente esse lugar aqui Eu estava filmando lá atrás e falando Como que é o nome disso aqui? Aí eu olhei para Cadê a loja? Está lá do outro lado Aqui era lojinha Eu estava chamando você para entrar na lojinha Porque lá é coisa de seguro Loja de seguro Não é, lojinha Estava escrito Coisa de seguro é atrás dele Entendi Aqui é o departamento de polícia de Grace Lake Oh my God Mão na cabeça Olha que bonitinha Primavera Não é igual aquela que tem lá perto de casa não? Não sei, mas ela é muito linda As irmãs dela aqui não acordou ainda Tudo brotou Parece Olha essas casas aqui Estúdio de arte Está aberto Ali está fechado Ali está fechado Que lugar incrível, hein? Olha que bonitinha Olha que bonitinha Olha aquela casa Olha essa Eu gostei daquela azulzinha Olha aquela dali Nossa Toda colorida, ó Rosa, purple, azul Marrom, cinza, amarelo Incrível Quase todas tem a bandeira Dos Estados Unidos Né? O tijolinho ali já é Pessoal, mora bem Tem a barraquinha ali Amarelinha Olha quanta bandeira americana Né? Tem uma velha aqui, ó Arregaçada Olha o Paco Protegendo a entrada Muito da hora O tijolinho ali O que é isso? O que é isso? É isso aí, cara.